Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Vigo É o seguinte, estamos de volta pro GTA Estamos aqui nessa maratona de gravação Maratona nada né, só pra não ficar sem vídeo Eu já tenho vídeo adiantado, beleza? E eu tô mandando salves no YouTube dos vídeos anteriores que eu não... Eu não peguei Estamos nessa corrida show aqui De Blazer, novamente E já vamos começar aqui com o time, maluco Aê, moleque! Eu botei padrão né, que aqui nós é macho Só macho joga corrida padrão, esse viado aqui deve ser o Missa Davi né Deve ser o Missa Davi, seu filho da mãe Aí, ficou pra trás otário Não, não é o Missa Davi não, é um otário qualquer E o Missa Davi tá lá na frente E eu aqui culpando o cara Essa corrida de PS3 tá gente Eu fiz uma live, já treinei a corrida Então não vale Já tinha treinado a corrida, então não vale parceiro Mas de qualquer forma, acho que eu tomei NC show aqui Esse cara que vai me atrapalhar, mano Sai fora mano, sai fora mano Vai chegar um por trás, ainda vai me fuder Será que eu caio vivo aqui? É impossível né, mas É, é impossível Mas aqui, vamos embora aqui O Davi entrou no primeiro lugar E vamos embora descer isso aqui agora Embrasadão, embucetado aqui Não precisa nem acelerar mano É só controlar o carro O fora que agora vai ter gente Tá bom, tá bom Dá pra roubar aqui, dá pra roubar Tranquilão, tá tranquilo? Tá favorável Agora, agora é só roubar aqui Agora aqui é só vim aqui Pronto, agora aqui desacelera um pouco Pronto, roubei Foda-se Roubei, roubei lindo Roubei lindo, 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 lindo demais Aqui, chega de gravar né Já estamos com a Tub Show Não precisa gravar de novo E como eu disse É, entrou poucos Porque tem Eu tenho pouca gente online Deve ser, é período de escola Sabe como é que é né E gravando ainda na Eu não sei que dia hoje da semana Mas é dia de semana Dia de semana Essa hora dá todo mundo na escola Ou tá chegando pra ir pra casa almoçar E voltar pra escola Que tem gente que volta pra escola Pra fazer trabalho ainda né Mas Que pena Sinto muito Eu já não tô nessa época de estudar mais Mas eu, agora eu posso ficar de boas Ficaça Fazendo vídeo para todo mundo Os que tão curtindo né Os que tão curtindo né Mas essa corridinha aqui É bem É bem Like mano Mas Puta que pariu Quase que eu passei Eu passei direto né Quase que eu passei direto Eu passei direto Vamos só Botei duas voltas Porque era um quilômetro e pouco Era bem rapidinho a corrida Eu odeio esses negócios É que eu acho que vem uma cara do outro Sempre um troll Mas como é que essa corrida já era conhecida Você da vida Vai tá descendo aqui A gente vai pegar alguém de frente Tomara que não né Tomara que não Não tô afim de bater com ninguém de frente aqui Aí Fila da quenga Eu falei Eu falei que alguém ia bater de frente comigo Falei Eu disse Eu disse Eu disse que alguém ia bater de frente comigo Mas que bosta E o cara agora vai tá voltando Véi Fila da mãe O mesmo O mesmo O mesmo pretinho safado Fila da mãe Pretinho sem preconceito Misera Eu tô sentindo Eles ser Nessa corrida Olha os malucos Tá indo O Lorde Tá todo mundo disputando Em primeiro lugar O Lorde E o Mr. Davi Manos Que foda Que fila da mãe Esses caras Esses caras Além de desviar Não Ainda bem que o amarelinho Foi na Olha o pretinho Ah pretinho Seu filho de quenga Você de novo Seu animal Spawna rápido Meu Deus Eu vou até Botar pra gravar Talvez dá uma tub show Aqui nesse negócio Bateram na amarelinha ali Ai meu Deus Tá muito disputado Esse negócio Tá muito assim Sei lá Muito Tá porra Fora agora Vou tentar Desver do primeiro Isso Peguei Tá bom Tá bom demais Peguei o checkpoint Tá bom demais Quase que eu bati no vermelhinho Ali ainda Mas eu vou Acho que eu não vou tomar NC nessa aqui não Porque agora É só Eita Atrapalhei o cara Na descida Eita porra Eu achei que eu ia conseguir roubar Mas não deu não Então bora descer Isso aqui Show Eita Pra não tomar NC Isso garoto O amarelinha Não tinha conseguido não Coitado Vai ficar pro NC O primeiro Acaba de terminar O Lord Super Prime Terminou em primeiro lugar E daqui a pouco O Mr. Davi Termina também Agora é só na corrida Do NC O Mr. Davi Tá 11 Segundo a minha frente Eu não entendi Essa porra aí não Mas beleza Então bora Continuar na correria aqui Pra não tomar NC Show O Mr. Davi Tá logo ali Vamos bora pegar No popuxo Do Mr. Davi Ricasso Sai na vergonha Fazer essa curva aqui Lindo Ai Acelerante O Mr. Davi ali na frente É só correr Que eu vou tentar pegar ele Talvez eu pegue o terceiro lugar Talvez Será Acho que não Acho que não Olha o cara aqui Ih se fudeu Trouxa Quem é você É o Marcelo Desculpa Marcelo Mas você vai tomar NC O Mr. Davi Perdeu o Mr. Davi Eu acho que foi o Mr. Davi Que ficou ali Mas beleza Vamos bora ver o maluco Que tomando NC Aqui Eu fiquei em terceiro O Mr. Davi Perdeu a posição Porque foi fazer gracinha Então salve aí Para os Lord Super Prime O Mazo O Mr. Davi E o Marcelo Get this Salve para vocês Mano Deixa eu mandar um salve Para a galerinha do Youtube Também Os que estão na página Aqui que eu separei É o Thiago Zumbi O Chris In Action É Pão de queijo Salve também Mano Um salve para o Mr. Dan BR Time É Carlos Junior Gamer O Sr. Jingles S E o Ronaldo Tutoriais Ronald É Ronald 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 Tutoriais Salve para vocês Mano Estamos juntos Se você quer um salve Comenta nesse vídeo Que talvez saia no próximo vídeo Ou em outro vídeo Com quem é Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Se inscreve no canal Se você é novo E like favorito Se você gostou do vídeo É nóis Fui